Boa tarde a todos e uma salvação especial por parte da direcção do STML a todos os aqui presentes nesta grande concentração. Como nós, os trabalhadores da administração local, à semelhança de todos os trabalhadores, fomos vítimas de um enorme roubo dos salários e dos nossos direitos, das nossas carreiras, por parte do anterior governo. Mas também quero aqui relembrar uma grande vitória que nós, os trabalhadores da administração local, com os seus sindicatos, conseguiram impedir a aplicação das 40 horas, da semana das 40 horas, na administração local. Entretanto, com o novo governo, houve passos importantes que nós consideramos, como o aumento do salário mínimo nacional, a reposição dos friazes, o fim dos cortes. Mas é preciso ir mais à lei. É preciso ir mais à lei e tem que ser para já, porque o roubo que nos fizeram foi brutal e não foi faseado. Portanto, a reposição não pode ser faseada. Portanto, não podem arrastar o descansamento das carreiras, ou dos aumentos salariais, o pagamento do trabalho extraordinário. Portanto, isso não é para ser faseado. Tem que ser para já, porque nós, trabalhadores da administração pública, se existem serviços públicos, é graças ao esforço e à aplicação de todos nós. Temos suportado, apesar das condições que nos têm imposto, os serviços que têm continuado a funcionar. Temos ainda o problema da precariedade. Comoradas, aqui em Lisboa, e a experiência serve para comparar com outras ideias que este governo possa estar a tentar implementar, é que com a descentralização de competências para as juntas de freguesia, houve um aumento exponencial da precariedade. Posso lhes dizer que há juntas de freguesia em que há trabalhadores que trabalham, que cumprem o horário, que são sujeitos à hierarquia e nem sequer contratos assinados possuem. Portanto, nós temos que reivindicar de vez este problema da precariedade. E, mais uma vez, não é com comissões da conviação. Todos os trabalhadores que ocupem postos de trabalho permanente, que têm um horário a cumprir, que estão sujeitos a uma hierarquia, têm de ser integrados de imediato nos mapas pessoal das respectivas autarquias. Portanto, tudo isto, quero mandar-lhe dar aqui uma palavra confiança, porque nós cá estaremos todos para levar a cabo a implementação de políticas que respeitem os trabalhadores, as suas carreiras e todos os esforços que desempenham. Portanto, vivam os trabalhadores, vivam os SML e o S.T.A.L. Viva a CGTP!